muito boa tarde galera do youtube marcelona xj aqui como sempre sexta feira tarde indo pra chapada porque vamos trabalhar lá em trânsito caótico sexta-feira tarde centro de cuiabá avenida da prainha aqui esquina com mato grosso vamos subir a mato grosso agora para pegar lá em cima saída pra chapada então vamos lá calor que está fazendo brother tem noção cá calma e meu irmão se não abriu ainda não era assim a gente vai hoje sexta feira dia dos namorados é só que está dando por aí mesmo facebook a bomba da equipe dia dos namorados até fiz uma brincadeira lá pessoal curtiu pra caramba peguei a duas fotos com a minha xj né hoje cedo na porta do trabalho aí fiz uma foto com ela fazendo coraçãozinho que eles coração bem bonitinho que os casais fazem é tal e fiz outra foto é fazendo dando um beijo aqui na na xj né enfim né foi a parte engraçada aí do dia e muita gente comentou muita gente achou graça teve gente que não gostou obviamente né claro que é sempre gente que não gosta né enfim né com respeito a gente vai a qualquer lugar né respeitando todo mundo opinião alheia por aí vai né e é isso aí pessoal mais uma vez eu gostaria de humildemente agradecer a todo mundo que está chegando no canal muito obrigado pela presença de vocês muito obrigado pelas visitas muito obrigado pelos comentários eu tento responder a galera mas realmente é os comentários estão aumentando cada vez mais na galera colocando questões né como a maioria deve saber é eu eu tenho uma parceria com a yamaha e de vez em quando eu faço o test drive para pra emar de algumas motos tal como por exemplo eu fiz da mt 07 e realmente ficou muito bem falado e diga-se passagem a moto é muito boa entendeu para a galera que quer uma utilização somente urbana entende eu diria cara não existe hoje moto mas é moto melhor do que a mt 07 as concorrentes dela seriam a eu diria que seria a cp 500 né talvez a suzuki gladius mas honestamente por aquilo que eu vi por aquilo que eu pude experimentar não é outro nível de moto entendeu inclusive um grande amigo meu que é dono de uma cb 500 cara botei ele para fazer o test drive na mt 07 o cara falou brother que moto é essa irmão então é a regra é essa daí entendeu é isso aí eu peguei meu peguei você na contramão tá vendo então realmente pessoal elogiou muito a moto é muito boa agora é uma moto a utilização da mt 07 eu diria né que ela é muito mais é urbana do que a cidade do que estrada quero dizer porque realmente no quesito cidade ela não quer dizer se ele cara desculpa aí mais uma cidade no quesito estrada ela não se comportou da forma que eu achei que ela se comportaria ou por exemplo né eu tenho uma xj né tô muito acostumado com a xj então eu senti assim é ciclisticamente bem diferente né e realmente bem mais leve né ela tem praticamente o mesmo peso da cb 500 ou qualquer coisa mais leve e um torque muito 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 forte né então é isso aí ficou eu acho que esses vídeos que eu fiz né da mt 07 foram foram muito importantes aí para alavancar o canal né outros vídeos estão vendo por aí os próximos agora vão ser os próximos vídeos da mt 09 mas acredite pessoal que é o seguinte eu já tive duas vezes agendado para fazer o test drive da mt 09 e cara as motos foram vendidas simplesmente chegou o cara lá deu um sinal na moto falou vou vem pegar aqui amanhã é porque obrigado em valeu né tirou a boca minha graça eu tava amarradão para fazer o test drive da mt 09 tive que aí o isaac pediu para esperar um pouquinho né só para a gente ter mais moto né obviamente que não adianta nada você pegar você com pouca moto aqui você pegar fazer test drive comprometer a venda né porque veja só a situação real test drive você pega a moto vai utilizar no dia a dia né eu vou botar a moto na na cidade né no trânsito louco de cidade vou botar a moto também na estrada um trechinho de estrada quer dizer o ao mesmo tempo que eu vou testar moto na calmaria da cidade na loucura né do trânsito também vou levar moto no em algum ela atingir algum limite porque no fundo no fundo a galera quer ver isso mesmo entendeu e quer dizer quando você é moto filmador no meu caso eu não saio para fazer vídeo né eu simplesmente eu filmo a minha saída e essa é uma das razões pelas quais essa semana galera eu tive fora dos vídeos porque realmente foi muita coisa entendeu muito trabalho mesmo eu tô com dois trabalhos diferentes diferentes um durante a semana em um horário comercial e outro nos finais de semana então quer dizer a alma é tão berrando aí meu irmão é então quer dizer foi muita coisa né então como tal quer dizer complicado para para eu fazer os vídeos né tal colocar direitinho para vocês mas é sempre que for possível pessoal tô sempre minha câmera tô sempre com bateria de reservas agora que eu comprei comprei um outro microfone maneiro para fazer para o áudio ficar legal às vezes sai também com microfone de de aquele preso na rabeta é da moto né vai ficar só ouvindo o barulho mesmo da do escapamento né então super super 10 né super legal tudo isso daí galera é porque é simplesmente para responder aí todo esse esse carinho que vocês estão colocando todo o prestígio que vocês estão dando para a gente entendeu com as visitas no canal com os comentários entende mesmo algumas críticas também elas acabam sendo construtivas né porque eu pelo menos vejo assim né eu não acredito que sinceramente cara alguém simplesmente chega e coloca uma crítica lá de sacanagem só para denegrir não eu acho que o pessoal coloca crítica até para dar uma ideia fala pô meu irmão coloca aí um vídeo melhor aí de alguma coisa tal 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 entendeu e assim a gente escuta entendeu eu pelo menos eu vejo coisa assim eu escuto e tenho tentado fazer coisas mais interessantes né bom enfim mas essa é essa é a idéia né bom passar aqui de leve vagarinho essa faixa que não é contínua não né para você que está aqui me acompanhando me vendo aqui ó tá vendo aqui é a faixa que permite acelera permite a ultrapassagem a torção aí cara segurando todo mundo é mais complicado é isso aí galera mais uma vez vamos com deus vocês vem comigo como todo mundo junto aqui nesse nesse início de passeio eu não vou estender muito esse vídeo obviamente porque realmente não faz sentido é só mesmo pra gente conversar um pouquinho trocar uma ideia entendeu e assim vocês pegaram alguma informação eu troco alguma informação com vocês a gente vai crescendo da mesma forma vamos lá é moleque gosto nada disso Gijotão na veia mais uma informação né que eu gostaria de passar que tem pessoal perguntando que escapamento que eu tô usando tal 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 porque o escapamento são o barulho do meu escapamento sou um pouquinho mais é um pouquinho menos pesado né do que por exemplo a xj do tiozão ou a xj do bolão né são dois motos filmadores são paulo né o tiozão da xj né o KLE 621 e o bolão da xj os dois usam xj e eles usam o atala né que é do tiozão fabricação do tiozão eu não o cano que utilizo é fabricado por uma empresa em santa catarina que se chama fire tong eu vou ver se eu consigo colocar o link na descrição só para vocês terem acesso entendeu eu não vou falar aqui que ele é melhor eu o que ele é pior não ele é um pouco mais baixo tá que o atalá o atalá berra mais entendeu para quem gosta do barulho estridente e tal entendeu o atalá é o cano para berrar mesmo entendeu a berrar na orelha dos outros mesmo vai incomodar mesmo no 12 e não é que seja ruim não até na realidade sim porra brasil não faz isso não com o pai é bom vou criticar meu irmão a gente também não é o cara mais certo do mundo anyway então é no caso do fire tom o que eu uso ele tem um abafador talvez o único benefício que eu tenha visto nisso até hoje foi ter me livrado de um de uma multa né e um amarelinho aqui em cuiabá veio chegou parou e né botou a lanterna lá embaixo da minha moto safado cara desculpa tosse foi lá colocou a lanterna lá embaixo aí ele pegou e começou ao seu tá abafado falei pois é tá aí ele pediu para ligar a moto inclusive entendeu obviamente que a moto minha moto faz barulho de qualquer forma né mas não faz aquele barulho estridente eu mostrei pra ele esse daqui não é um barulho estridente não barulho que vai incomodar qualquer qualquer pessoa entendeu é óbvio que se você ficar acelerando no 12 ela vai incomodar mesmo mas como a minha proposta não é essa né como todo mundo já deve saber a proposta da gente não é andar entendeu no 12 como a galera de são paulo anda entendeu até porque a gente não tem essa realidade aqui em cuiabá né o trânsito aqui se tiver muito complicado 10 15 minutos mais ou menos você vai de um lado a outra cidade entendeu então a gente vai de boa beleza galera então olha queria deixar um abraço para todo mundo muito obrigado pelos comentários aí entendeu eu acho que tem sido uma benção na minha vida engraçado eu quando tinha pouca gente eu não imaginava como era ter poucos e como era como seria ter muitos inscritos hoje eu tenho e realmente eu vejo que o pessoal interagem então pessoal essa interação realmente torna torna é muda tudo né a gente passa a ter eu acho que certa forma um pouco de responsabilidade para ver o que vai mostrar o papel da gente não só como trabalhador entende como cidadão mas também como moto filmador entende então é isso aí pessoal muito obrigado a todo mundo obrigado pelos comentários podem colocar questões aí se vocês quiserem mandar e mail pode mandar que ele cai lá no ou na minha inbox eu acho que tem opção para fazer isso ali embaixo no youtube entendeu se não coloca o link ali mesmo meu e mail tá certo e é isso aí galera vou ficando por aqui deixando um abraço para todo mundo muito obrigado aos novos inscritos e vamos com Deus pessoal obrigado vambora um abraço a todo mundo fui